Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo Eu já tô te avisando Olha Tite, eu vou te falar uma coisa Eu não tenho filha E tenho três e quatro irmãs que eu adoro Ela é uma das quatro irmãs que eu amo E ela tem duas filhas que eu amo também São minhas sobrinhas E eu não admito que você chegue perto da minha irmã Por favor Também Raimundão Boa tarde Rocine Tudo bem? Tudo bem Chegou a hora do pensamentos do Raimundão Fala Raimundo Rocine, hoje não é uma filosofia Hoje mais é uma reclamação Então reclame Mulheres capixabas Não adianta vocês ficar pedindo Pra me mandar nude pra vocês Que eu não vou enviar nude pra vocês Ai meu Deus do céu Raimundo Raimundo Vem cá Raimundo Primeiro de tudo Você sabe o que é nude Raimundo? Você sabe o que é nude? Sei, sei E o que é Raimundo? É o que? É a pessoa sem roupa né? É isso aí Andando no meio da rua Eu sabia que você imaginava que era assim mesmo Olha, já que você falou em mulheres É a história do cara que tava na frente de um bingo né? E o cara tava na frente de um bingo com uma caixinha na mão Sentado no chão e chorando Aí um taxista parou, olhou e disse Meu amigo, o que foi que houve? Olha a desgraça do mundo, cara Eu sou um desgraçado Isso o que foi? Eu perdi dinheiro no bingo, cara Meu amigo, você perdeu quanto? Dez mil? Sim, muito mais Muito mais Quanto? Cinquenta mil? Não, muito mais Muito mais Não, cem mil? Exatamente, cem mil reais eu perdi no bingo Meu amigo, se eu perder cem mil reais Minha mulher corta todas as minhas ferramentas E você acha que é o que que tem dentro dessa caixinha aqui por acaso? Acaba com tudo, não acaba não, CP? Tá doido Você chega ali, você nem passava na porta de casa Uma lâmina japonesa Aí também não vai poder mandar nude, ó Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que que aconteceu Na pegadinha dos coros com o Fábio Flores e Tonho dos coros O que é que esses caras aprontaram em mais uma pegadinha dos coros Você sabe que se quiser mandar a sua É só entrar no nosso WhatsApp Combinar aí com a nossa produção O horário pra que o Tonho dos coros e o Fábio Flores Encontre com você e faça uma pegadinha dos coros Vamos ver o que que aconteceu Pegadinha dos coros Acunha menina, mais uma pegadinha dos coros E hoje nosso amigo Igor vai sacanear o amigo dele, o Samuel O cara monta móvel, né? O Samuel monta móvel e ainda suja a rua Ele prega uns cartaz na rua Nos postos Nos postos Dizendo que vai montar móvel, não é isso? É isso aí Então vamos ligar Vamos montar em cima dele Vamos, é pra montar em cima dele Vamos ligar agora Alô, boa tarde Alô, boa tarde É o seu Samuel? Isso Seu Samuel, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Gildete É que eu vi um cartaz do senhor Que o senhor monta móveis, não é? Isso Pois é, aí eu tô aqui com o meu marido E aí eu queria que ele acertasse com o senhor Porque a gente quer montar uns móveis, entendeu? Aqui, fazer uns móveis aqui em casa É, o senhor só monta ou o senhor fabrica? Não, a gente tem a pessoa que fabrica também Ah, fabrica Então fala que o meu marido aqui é o Flávio Fala, Flávio É o seu Samuel E aí, Samuel? Oi, boa tarde Boa tarde, Samuel Tudo bom com você? Tudo bom Então, a gente tá montando um AP E eu tô precisando muito que monte os móveis A gente já foi lá Já comprou os móveis Eles entregaram tudo desmontado Eu não sei mexer nessas coisas de móvel E eu tava precisando muito que alguém visse isso pra gente Sábado mesmo a gente tá mudando Você só monta os móveis Ou você monta os clientes também? Não, meu Deus do céu Ei Ah, vou desligar, hein? Samuel, por favor, Samuel É telefone de serviço Você tá levando a brincadeira aqui? Não tem brincadeira aqui, não Tô falando trabalho sério Eu não quero dormir no chão de novo Tô cansado Ó Fala Se não tiver um automontador pra vocês, véi Por quê? Porque esse negócio aí tá muito estranho, entendeu? Você tá com preconceito? Só porque eu sou cabeleireira? Não, não, não É sério Você tá com falhaçada já E não me manda uma brincadeira, não Olha, eu não tô de brincadeira Eu posso te processar pra homofobia, hein? Ah, ele não quer fazer um serviço pra gente? Só porque eu sou cabeleireira Eu não acredito Isso é absurdo Que absurdo é esse? Não, por favor, me dá esse orçamento agora Vai, mineira Se não, se não É daqui pra delegacia Tô cansada de... Vem logo, Samuel Que a gente monta os móveis em cima de você também Meu Deus graças Samuel Samuel Samuel, sabe o que que tá acontecendo aqui? É o que a pegadinha do cocô O que tá acontecendo aqui, Samuel? Que aqui, rapaz, só tem macho Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz Quem tá falando aqui é o Tão dos couros E o Fábio Flores e foi o Igo que mandou ligar pra vocês baixinho sem vergonha aqui, viu? Fala com ele aqui, Igo Fala com ele, Igo Você ficou bravo com a Judete, rapaz Você é doido Não pode fazer isso não, rapaz Ela tava aqui toda te esperando E você faz essa sacanagem dessa, rapaz Sucesso aí no seu trabalho Um abraço pra você e pra quem lhe foda a família, viu, meu irmão? Obrigado, irmão Valeu Tchau O cara tinha preconceito, Fábio O cara não queria fazer o... Vamos ter que continuar dormindo no colchonete Olha só Gente, já tá aparecendo eu e essa mulher bonita que tá aqui Você vai saber quem é essa mulher bonita daqui a pouquinho, é? A Micheline Micheline tem mais de 420 mil seguidores no Instagram E vai ser a nossa boa de papo de hoje Daqui a pouquinho que a gente vai conversar com ela Micheline, segura só um pouquinho Porque tem a charadinha do Toinho, ó Olha lá Vamos lá, moleque Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toinho Se souber, conta agora Fala, Toinho Já que estamos no mundo fitness Qual é o cúmulo da força? Eu sei, qual é o cúmulo da força? Dobrar uma esquina Tá bom, moleque Tá bom demais A galera tá mandando no WhatsApp Agora o negócio é o seguinte A gente já tinha apresentado antes Volto a apresentar aqui A Micheline Mazioli Essa mulher mamãe fitness do Instagram Mais de 420 mil seguidores Eu tô muito feliz em receber você aqui Muito obrigado Eu que estou muito feliz em estar aqui Estar falando aqui Pra esse público maravilhoso que você tem Inclusive eu Sou sua telespectadora Adoro o seu programa Feliz que você assiste Agora é o seguinte Eu vou aqui no intervalo Daqui a pouquinho Eu vou pedir pra você tomar um café cafuso comigo Saboreia Você disse que gosta de café Adoro Então por favor Vamos fazer um brinde aqui Vamos lá Você vai logo depois gravar um vídeo ali Dizendo que você tá grávida de novo Você já é mãe de 3 filhos Uau Você vai gravar um vídeo Postar no seu Instagram E a gente vai ver quantos comentários vai ter no final do programa Vamos lá Tá bom? Vamos lá Essa é logo a primeira sacanagem que a gente vai fazer aqui no Bom de Papo de hoje Sacana é coisa dele hein gente Tem nada a ver com isso Eu vou ficar aqui tomando o meu café cafuso com a minha amiga Micheline Você toma o seu café cafuso aí em casa O Fábio também tá tomando o CP Todos nós aqui gostamos de saborear o café cafuso todos os dias Você também faz isso nos intervalos do nosso programa Daqui a pouquinho a gente volta Fica com o teu café cafuso Eu fico com o meu aqui Vamos de CP aí brothers Já já a gente volta Ainda vai levar um tempo Pra deixar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Vai ficar mais linda com o top E agora no Bom de Papo chegou a hora da gente falar de moda E quando a gente fala de moda, Toninho Na Les Elysées, onde tem sempre o melhor É isso aí Na Les Elysées, você homem pode se vestir bem assim como eu E tô bonitão hoje, o Totoinho É elegante, tio, elegante Ah, mas bonitona mesmo tá a Keila Olha só Meu coração A roupa que a Keila tá vestindo, que bacana, que linda Nova coleção primavera-verão, né Keila? É a nova coleção E vamos falar as marcas aí O marcacão é da Shop 126, sapato é Vicenza e os acessórios da Fene Olha só, eu tô aqui de individual, olha, todo bonitão aqui, ó Legal Na Les Elysées, você, além de ser bem atendido, você tem os melhores preços, as melhores marcas Fica no Shopping Mochuara, em Cariacica, próxima praça de alimentação Você vai sair bonito assim, feito eu e a Keila Ha, ha Les Elysées Les Elysées, Shopping Mochuara A moda mais linda em você Tive pensando em mudar E te deixar pra trás Yeah Resolvi pensar em nós Yeah Vou te levar daqui Legal, de volta no Bom de Papo E a nossa Boa de Papo hoje já foi apresentada no bloco anterior Mas você que ligou a TV agora vai saber tudo sobre Micheline Mazioli Essa mulher é mamãe fitness do Instagram, da internet Mais de 420 mil seguidores no Instagram Michi Mamãe Fitness, não é isso? Michi Mamãe Fitness Você entra lá e segue ela Aproveita e me segue também, tá bom? Rocine Macedo Vamos ver se eu consigo chegar a 1% aqui dos seguidores da Micheline Micheline, bacana o teu trabalho na internet Você já gravou o vídeo que eu te pedi ali, não é já? Gravei Essa mulher, ela tem um trabalho bacana Porque ela é mãe de 3 filhos E ela trabalha autoestima nas mães na internet Fundamentalmente é o teu trabalho hoje no Instagram Porque tem muita mãe que engravida, engorda, fica em depressão E aí tem depressão pós-parto, fica se achando feia Exatamente, e eu passei por tudo isso Fui sedentária até os 31 anos Ou seja, nunca é tarde pra mudar E pesei mais de 95 quilos nas duas primeiras gestações E quando eu resolvi dar assim, um chega pra lá No sedentarismo Eu engravidei do terceiro filho E aí eu poderia ter feito o papel de vítima Ou agarrado, né? Já que eu tinha iniciado E aí foi uma gestação totalmente diferente Uma gestação saudável Que eu me senti bem Nas duas primeiras, né? Eu tive a depressão pós-parto Não consegui, assim, recuperar a minha autoestima Que na verdade eu nunca tive Porque eu vivia no efeito sanfona durante a adolescência E hoje assim Ah, era na adolescência? Você era gordinha mesmo? Sim, sim Fazia aquelas dietas malucas, emagrecia e engordava o dobro Porque quando comia, engordava, assim Dieta maluca, da lua Antes de ver o vídeo, vamos ver uma foto de você Quando você era gordinha mesmo Vamos ver essa foto aí Não, Michelin, você tá de sacanagem Não Aquela tá sentada é você Sim, mas aquela lá sou eu com 95 quilos grávida Ah, você tava grávida, tá, tudo bem Sim, sim Ali você já tinha ficado Essa foto aqui com a luva de box Menos de seis meses após o terceiro filho Ahn Quer dizer, no terceiro foi que você realmente... No terceiro foi, com dois meses eu já tinha, assim, perdido o que eu havia ganhado Porque eu engordei ainda muito 25 quilos na terceira gestação Mas foram, assim, calorias saudáveis Me cuidando, me exercitando Como eu sou muito baixinha, né Então acho que meu corpo precisou dessa mudança, né Porque nas outras eu engordei uma 31 Uma 32 e a outra 30 Então eu fiquei assim, eu não conseguia me levantar da cadeira Mas agora você tá grávida do quarto filho A gente vai mostrar o vídeo que você gravou, já publicou No seu Instagram Vamos ver o vídeo aí A gente fez a Micheline gravar e trollar os seguidores dela, cara Vamos ver que vídeo... Como é que ficou esse vídeo aí Gente, eu vim aqui pra falar pra vocês Que aconteceu uma coisa Eu queria que vocês soubessem, em primeira mão O marido não se cuidou, nem eu E aconteceu Deu positivo Ó, Micheline, você desculpa, mas a gente tinha que fazer isso Eu sei que o seu trabalho é muito sério Mas eu acho que tudo na vida tem que ter uma dose de humor, né Com certeza Necessário Também foi bom que meus seguidores, né Que eu tanto amo diariamente com eles Participaram também desse programa maravilhoso Não, estão participando Daqui a pouco a gente vai ver quantos comentários vai ter aí Vamos lá, tô curiosa No final do terceiro bloco A gente vai ver quantas pessoas foram trolladas pela Micheline aqui no seu Instagram Micheline Quer dizer que só depois do terceiro filho que realmente você entrou nessa onda fitness Sim Quando eu entrei, eu engravidei E aí eu continuei sendo saudável Me exercitando, claro, de forma moderada Com acompanhamento, tanto de um personal Como da minha ginecologista, né Porque a gente tem que ter muito cuidado Saúde sempre em primeiro lugar Mas continuei e... Isso é importante, né Um médico e um... Sempre com acompanhamento E um personal acompanhar o treinamento, né Porque as pessoas às vezes vão pela conversa dos outros Não, não pode E terminam usando coisas que não devem, né Micheline Exatamente Eu acho assim que é legal porque é saudável e é um benefício A partir do momento que passa a não ser vantagem pra sua saúde Eu acho que a estética, ela tem que ter o equilíbrio, né Sua mente, seu corpo, ser saudável Senão não pode ter nada Micheline, mas teve algum fator assim, detonador pra você resolver e buscar Algum dia que você olhou no espelho e falou Não, não acredito, sabe Então, na verdade, você tocou num assunto assim, muito importante Eu não me olhava no espelho Era um trauma, assim Eu já não estava indo mais em aniversário infantil com meus filhos Eu já não estava mais assim... Era uma depressão permanente mesmo Sim, sim Não conseguia E o que que acontecia? Eu involuntariamente culpava as minhas gestações Ou seja, isso não existe Filhos são nove meses, apenas E como eu sabia que eu culpava os meus filhos Por eu estar assim, nesse estado Eu me culpava ainda mais Poxa vida, eu sei que não são meus filhos E eu culpo eles, sabe Então virava assim uma bola de neve Aquele pensamento negativo todo dia E eu nunca imaginei que eu fosse assim Conseguir dar a volta por cima nisso daí Caramba, ela está falando aqui Ela está emocionada Os olhos dela estão lá climejando Cara, porque seus filhos são lindos Eu vi os seus filhos no Instagram Você posta foto com eles de vez em quando Vídeos e tal Eles são lindos E realmente, assim, você estava tentando culpá-los E isso também transmite para o filho Para a criança, essa coisa Quando a mãe tem depressão pós-parto, principalmente Exato E assim, eu comecei a namorar com o meu marido O pai dos meus filhos O meu primeiro, o único namorado Que não é o pai do seu quarto filho Que não é do quarto É bom salientar E assim, e me doía tanto Quando ele falava assim Você é linda de qualquer jeito Eu, putz Sabe, você assim Eu cheguei a subir na balança E está mais pesada do que ele Então, aquilo foi assim Me angustiando muito E você tinha muito ciúme do seu marido? Também ficava? Não, não Não era nem isso, não Não era nem questão de ciúme Era questão mesmo de eu não me aceitar De eu não gostar Eu queria ser Refletir qualquer imagem que não fosse a minha Você não tem plástica, né? Você não tem nada Você nunca fez cirurgia nenhuma 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 plástica Foi assim Às vezes dava Quando eu entrei, né Nessa vibe aí Cinco horas da manhã eu ficava assim Já posso ir? Já posso ir? Falando, né Com meu marido Porque eu queria, sim Que clareasse Para eu poder pegar o asfalto e correr Eu não conseguia correr três minutos Quando eu vi Eu já estava correndo 16 quilômetros Em uma hora e cinco minutos Caramba Varava aqueles asfalto Para cima e para baixo Ou seja Se você não pode pagar uma academia Existe asfalto Claro que você não vai sair Tocando seu joelho Igual eu fiz com o meu Entendeu? Mas você pode começar trotando Caminhando, trotando E sempre assim Tentando romper, né Seus limites Essas barreiras Que sempre Que existem, né É difícil É difícil você conseguir CP trotando Vai ficar legal É geralmente trotando A gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que ir Num pequeno intervalo O papo aqui está maravilhoso Com a Micheline E a gente vai saber Muito mais da história dela E vamos também saber Quantos seguidores da Micheline Foram trollados Pelo vídeo Que ela gravou Dizendo que está Grávida do quarto filho De achar A gente volta aqui No Bom de Papo E eu queria convidar você Que está em casa Para assistir o show No Coronel Picanha Ilha do Caranguejo O show Improrriso Comigo Rocinha Macedo Tonho dos Coros Fábio Flores E também a presidenta Dilma Lá a gente trola As pessoas também No WhatsApp Pega o celular De alguém Que está na plateia E coloca na tela Para sacanear Um amigo Daquela pessoa lá Ou aquela pessoa mesmo Você não vai Não pode perder Está maravilhoso o show lá Reserva a tua mesa agora 998-37-6092 998-37-6092 A gente vai no pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com a mamãe fitness Micheline Mazioli Já já a gente volta Espero vocês Beijo no ombro Recalque passa longe Beijo no ombro Só para as invejosas De plantão Beijo no ombro Recalque passa longe Beijo no ombro Só para as invejosas De plantão Alô Toninho Chegou a hora de quê? Hora de falar da DaCasa É isso aí Alô você Meu amigo Minha amiga Você aposentado Pensionista Ou servidor Quer realizar aquele plano? Quer se organizar? Quer colocar sua vida no lugar? Com o crédito consignado Da DaCasa Financeira Você consegue É dinheiro De forma prática e segura Para você realizar mais Muito mais Dê uma passadinha hoje mesmo Na DaCasa Mais perto de você Tome um cafezinho Bata um papo Com o pessoal da DaCasa Você vai encontrar As condições perfeitas Para você Para começar Não precisa de conta em banco E tem mais As taxas são reduzidas Muito menores Que as do mercado E para completar Você pode pagar Com toda tranquilidade Em até 72 vezes Tudo isso Sem consulta A USPC e Serasa É ou não é Uma ajudinha em tanto Com o crédito Consignado Da DaCasa Financeira É assim Precisou? Realizou Venha pra DaCasa Mais crédito Mais confiança Liga aí Capitais e regiões Metropolitanas Qual o telefone Toninho? 4002-3212 E as demais localidades? 0800-039-1212 DaCasa Financeira Tá esperando você Legal de volta No Bom de Papo E hoje A Boa de Papo Micheline Mazioli A Mamãe Fitness Da Internet Capixaba De Castelo Que bacana, né? Terra boa Você e seu marido Nasceram lá, né? Eu nasci mesmo Em Cachoeiro do Itapemirim Cidade do Rei Roberto Carlos Mas aí fui pra Castelo Então tem o Rei E agora tem a Rainha Da Internet Cachoeiro Cidade maravilhosa Minha Cachoeiro Do Itapemirim Eu gosto demais Assim como gosto De Castelo E todas as cidades Do interior Do Espírito Santo Agora Micheline Você Daqui a pouco A gente vai mostrar O vídeo aí Que a gente já viu No intervalo Que tá bombando Aí na Internet A galera Tô com medo Tô com medo Micheline Você É uma mulher Que ajuda as mulheres A sair da depressão 420 mil Seguidores No Instagram Desses 420 mil Assim 90% São mulheres Como é que é? Olha Você já fez essa estatística? Eu Você sabe que às vezes Me surpreende Porque eu vejo assim Muitos homens Comentarem Porque Será que é um homem Querendo engravidar Se feito o Bruno Oliver Aqui no nosso O que que acontece É o lado da motivação Entendeu? Eles não querem ficar Com a barriga De nove meses Então o CP tem que entrar lá O CP É Exato Eu não Eu não Exatamente Então assim Me surpreende Porque eu vejo Comentário Às vezes a gente Recebe direct Recebe muito e-mail Mas as crianças Já estão também entrando Ah, amam O filho O que é que você quer De sobremesa? Banana com mel Exatamente Porque a alimentação Você também ensina A alimentação Balanceada Como é que é O que é que o pessoal Tem que usar Você hoje sobrevive Da internet O seu trabalho Fundamentalmente é isso Isso Sem eu perceber O meu cotidiano O meu dia a dia Se transformou naquilo ali E hoje eu vivo Claro, né A gente tem a nossa vida real Mas assim A internet Eu falo assim Que as pessoas Falam que eu motivo Mas não Eu sou motivada Todos os dias A mostrar Tipo assim Ó, a peteca não cai não Vamos Só por hoje Você está transmitindo A sua motivação Para as outras pessoas E isso é o que faz você O seu marido estava me contando Que quando você começou A fazer o Instagram Você chegou com surpresa Amor Já tem 500 seguidores 500 seguidores Como se fosse uma coisa 500 seguidores Michelin e Castelo 500 Já era a população De Castelo todinha 500 seguidores Não tinha mais de 500 pessoas Em Castelo Que tinha Instagram Pois é Eu acho que naquela época não E aí de repente Você hoje tem 420 mil seguidores 420 mil É mais do que a população De Vila Velha Por exemplo É uma coisa Muito bacana É, e assim Foi imperceptível É imperceptível E é legal Gente do Brasil Do mundo inteiro Não é, Michelin? Sim Sim, do mundo inteiro Tipo assim Ah, eu sou brasileira Mas estou nos Estados Unidos Estou no Japão E até mesmo assim Às vezes vem aquelas letrinhas Assim que você não sabe O que que está falando Meu Deus O que que ela está falando Está me chamando de bonita ou de feia É o pessoal do Estado Islâmico É Eles não mandam Está me chamando de bonita ou de feia Sadonte nindo Vamos fazer o seguinte Vamos colocar o vídeo Que você fez E vamos ver Quantas curtidas E quantos comentários Já tem Tem 1.013 curtidas E 159 comentários Vai lá nos primeiros comentários Igor, por favor Aí, Fábio Primeiros comentários Parabéns, linda Será que é mais um menino? Parabéns, Michelin Aí já começa o pessoal Dar uma desconfiada aqui Ela está participando Num programa de TV O apresentador Que deve ter pedido pra ela Eu não gosto de fazer essas coisas De pegadinha com ninguém Eu não Vixe Ela não está grávida Parabéns, Michelin Ali Vamos acompanhar você Linda como sempre E família grande A tudo de bom Deus abençoe a gravidez Lá em cima ali Continua o foco Deus sempre cuidando Cuidando de vocês Aí, ó Caramba, muito comentário E o teu marido está vendo também Que você postou E o WhatsApp O seu WhatsApp não para Pois é É claro que a gente não vai exibir O teu WhatsApp aqui É uma coisa particular Mas não para Está todo mundo lá doido Os teus amigos, né Que te seguem também Pois é Estou com medo de mamãe Vendo isso, entendeu? O susto que ela vai ter, né É, é É, é A vovó fitness, ela A vovó fitness Você sabe que lá em casa Todo mundo virou fitness, né? Até a vovó Sua mãe também está indo para a academia Mamãe Corta aquele asfalto afora todinho Irmão fitness Virou todo mundo fitness Seria legal tua mãe Fazer uma conta no Instagram também, né? Pois é, né? Exato Mas ela ainda não conseguiu Assim, ela ainda está passando mensagem Ela não entrou nem para o WhatsApp ainda, né? O zap zap, né? Ela está ainda no... Então vamos fazer o seguinte O Telex Pegadinha que a gente tem que desfazer, né? Vamos gravar um vídeo Você vai gravar, claro É, do seu celular Aí você coloca depois para mim aqui É Gravar um vídeo Eu e você Calma, deixa eu chegar mais perto Para a gente desfazer isso, né? Sacanagem Gente, estou aqui com o humorista Rossini Foi uma forma Uma brincadeira Para vocês participarem também do programa Foi culpa dele? Pois é Culpa minha Aqui é do Bom de Papo Da Rede Tribuna Você participou Tem gente que ficou com raiva Não fica, não Michelin Queria te agradecer Muito bom Você vai postar no teu Instagram E agora Para pedir desculpas aos teus seguidores A gente fica muito orgulhoso Em ter você Uma capixaba Que transmite essa energia E essa motivação Para todo mundo que está em casa Principalmente para as mamães Que querem ficar em forma Assim como você Eu posso Você pode Você que está assistindo Também pode É só querer Não pode desanimar E obrigada por essa oportunidade De estar aqui Nesse programa maravilhoso Conta adiante E com certeza Muitas mamães Vão se sentir motivadas Obrigado Obrigado mesmo Pela tua energia Eu te agradeço Sucesso para você Cada vez mais Tá bom? A melhor maneira De melhorar o padrão de vida Está em melhorar O padrão do pensamento Pense nisso Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Amanhã a gente está de volta Aqui no Bom de Papo Fica com o CPI Brothers Na madrugada Eu pensando em você Eu te ligando E alguém ligando pra mim Você pensando Que eu estava com alguém Tu se enganou Eu não tô não Vem Eu quero Chega junto Chega junto Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo E vem que eu vou te passar o rodo E vem que eu quero Chega junto Chega junto Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo E vem que eu vou Vem que eu vou Passar o porto